entre o vencedor do último campeonato, o Napoli, e a campeã da Copa da Itália, a Juventus. O Napoli começa na frente com o Careca entrando livre. Ele sofre pênalti, mas vale a vantagem. Andréa Silênzzi faz Napoli 1 a 0 aos 9 minutos. A dupla Careca-Silênzzi está impossível. Careca arranca da intermediária tabelando com o companheiro. Recebe de volta lá dentro da hora e faz Napoli 2 a 0. Falta para Juventus, bade o cobre e diminui. Juventus 1, Napoli 2. Novo ataque do Napoli, Máximo Cripa em jogada individual na área. Dribla o goleiro, o zagueiro e marca 3 a 1 Napoli. Vale a pena rever a competência de Cripa, o gol dele foi o máximo. Lançamento longo, Andréa Silênzzi de novo. Divide agora com o goleiro fora da área, pega a sobra e atira dali mesmo. Nápoli 4, Juventus 1. No segundo tempo, Careca livre recebe o lançamento lá de trás. Vê o goleiro bem adiantado e não perdoa. Final, Nápoli 5, Juventus 1. Campeonato alemão, Bayern de Munique. Karlsruhe, veja que enfiada. O pênalti, a lei da vantagem. Brian Laudrup faz Bayern 1 a 0. Outro ataque do Bayern. O ponta faz um carnaval pela direita e cruza o campeão mundial, Roland Wolffa. Manda ver, Bayern 2 a 0. Jogando em casa, o Karlsruhe tenta reagir no cruzamento para a área. O zagueiro Jürgen Köhler faz gol contra Karlsruhe, Bayern 2. De branco no segundo tempo, Karlsruhe empata e levanta a torcida. Gol de Helmut Herrmann. Olha no replay. Mas o Bayern, com um pênalti batido por Reuter, ganha o jogo por 3 a 2. Vamos a Portugal. E já vemos o brasileiro Geraldão partindo para deixar o Porto em vantagem no jogo com o Boa Vista. De pênalti, 1 a 0. Boa Vista vai à luta. Faria do zagueiro Marlon. Entra por trás e empata 1 a 1. Escanteio para o Porto. Bola certeira na cabeça de Geraldão. Ele é outra vez. Porto 2 a 1. O Porto segue no ataque. Do cruzamento sai o passe de cabeça para trás e domingo. Chuta cruzado. Porto líder ao lado do Sporting 3. Boa Vista 1. Aqui no Brasil, a segunda divisão em Florianópolis. Joinville e Blumenau logo aos 30 segundos. O Blumenau marca. Veneza entra pela direita. Cruza. Sidi confere de Canela. Blumenau 1. Joinville 0. O empate do Joinville. Nardela manda na área. A zaga do Blumenau erra. O zagueiro João Carlos Maringá. Manda no travessão e nas costas do goleiro. E entra. Final. Joinville 1. Blumenau 1. Em Curitiba, o clássico Atletiba. O Curitiba nem precisou se esforçar muito. A zaga do Atlético comete um erro atrás do outro. André aparece esperto em marca. Veja de novo aí quanta bobeira do time do Atlético Paranaense. Final. Coritiba 1. Atlético 0. Em Fortaleza, Ceará e 13 de Campina Grande. Que furada do zagueiro do 13. Sodré aproveita. Cruza. Santos com muita sorte. Faz de coxa. Ceará 1. 13. 0. O segundo do Ceará. Santos recebe. Tabela com Dadinho. Dadinho. E bate forte. O goleiro não segura. Final. Ceará 2. 13 de Campina Grande. 0. Em Alagoinhas, ontem à noite, catuense e americano. Luiz Carlos acerta um chute de longe. O goleirão Adriano do americano engole um frango incrível. Veja aí na repetição. Que peru o Adriano trouxe para Campos. Final. Catuense 1. Americano 0. Em Campinas, Guarani. Grêmio Maringá. Pita cobra falta. O zagueiro do Maringá joga na cabeça de Rubens. Um belo gol. Guarani 1. Maringá 0. O segundo do Guarani. Nenê toca para Volney. Que vai lá no fundo. Dribra o goleiro Júlio César. E marca com categoria. Final. Guarani 2. Grêmio Maringá 0. Em Anápolis. Anapolini bota fogo de Ribeirão Preto. O time da casa tem uma falta. Otávio com grande categoria. Marca e corre para a massa. Anapolina 1. Botafogo 0. O empate do Botafogo no escanteio. Vidote cabeceia duas vezes para marcar. Final. Anapolina 1. Botafogo de Ribeirão Preto 1. A primeira divisão. A série A do futebol brasileiro daqui a pouquinho no próximo bloco de gols. Gols do Fantástico. Oferecimento Raider. A fórmula certa para você dar férias para seus pés. E caninha 51. Uma autêntica boa ideia. Nelson Piquet. Tricampeão mundial. Um piloto que sabe pisar firme quando necessário e aliviar o pé na hora certa. Nelson Piquet quando não está com o pé na tábua do seu carro, gosta de ficar com o pé nas tábuas do seu barco. Aí ele finca o pé em um Raider e segue. Devagarinho, devagarinho. Piquet, você acha que o carro... Sem declarações. Estou concentrado no meu Raider. Dê férias para os seus pés. Use Raider. Legítima, original, brasileira. Uma boa ideia só é autêntica com 51. Apresentamos mais uma forte razão para você ter um Volkswagen. Apolo, o mais novo Volkswagen. Você conhece, você confia. Nesse bloco anterior aí do Atletiba no Paraná, tanto falhou a defesa do Curitiba que nós acabamos falhando também. Nós dissemos que o Curitiba ganhou de 1 a 0. Na verdade, o Atlético é que venceu por 1 a 0. Desculpas aí à torcida do Paraná. Bom, agora a primeira divisão. O Flamengo estreou ontem diante de sua torcida no Maracanã e deu um vexame contra o Goiás. O Mengo sai na frente. Renato recebe, entra na área. Tromba e cai. A zaga do Goiás da bobeira. E Gaúcho não perdoa. Flamengo 1, Goiás 0. O empate do Goiás começa no corner da esquerda. O goleiro Zecardo sai mal. A zaga falha. Zecardo completa o erro chutando no corpo de Guga. Goiás 1, Flamengo 1. Flamengo de novo na frente. Renato faz falta no goleiro Eduardo. O juiz não marca. Zanata cruza. Bobo faz de cabeça com o gol vazio. Flamengo 2, Goiás 1. Mas a zaga do Flamengo é boazinha mesmo. Vitor Hugo não rebate. Guga novamente ele de primeira de virada. Guga festeja e goleiro Zecardo fica sentado. Final Flamengo 2, Goiás 2. Em Belo Horizonte, cruzeiro e portuguesa. Luiz Fernando recebe na área. Dribla o goleiro Enio e toca devagarinho. O zagueiro da portuguesa dá uma bobeira incrível. Ele está junto, atrave e deixa a bola entrar. Repare aí no replay. Final, cruzeiro 1. Portuguesa 0. No Morumbi, São Paulo e Bragantino. Campeão paulista deste ano. Bernardo toca para Leonardo na esquerda. Lateral cruza e Diego Aguirre. Meio desajeitado faz. Veja de novo. Placar final, São Paulo 1, Bragantino. 107 titulares, hein? Zero. Em Limeira, Inter e Botafogo do Rio. Falta na esquerda. O goleiro Ricardo Cruz sai vendido. Erra a bola. Marco Antônio acerta uma bomba. Veja de novo. O zagueiro André ainda tenta dar uma de goleiro, mas não consegue defender. Final, Inter de Limeira 1. Botafogo terceira derrota seguida, 0. No Maracanã, Fluminense e Inter de Porto Alegre. O Flumarca primeiro. Macula faz boa jogada para Rinaldo na esquerda. Rinaldo cruza na medida e Renato, que vem de trás, acerta na veia. Fluminense 1, Inter 0. O empate do Inter. Volta da direita. A zaga do Fluminense. O goleiro Ricardo Pinto ficou olhando Célio cabecear e marcar. Final, Fluminense 1. Inter de Porto Alegre, 1. Daqui a instantes, mais gols. Os grandes momentos do fim de semana. Aqueles que nem você fazia. Até já. Para passar som e imagem impecáveis para você, a gente precisa de grandes equipes, muitos técnicos e equipamentos. Mas você tem isso fácil. É só você trocar o seu som, vídeo ou TV usado por um novo na Graves e Agudos e pagar a diferença em três vezes. Precisa ser artista? Não precisa. Graves e Agudos. Centro Savas e BH Shopping. Existem coisas que a gente só dá valor na hora que não tem. A Velda, por exemplo. Quando eu fiquei sem ela, eu quase enlouqueci. Foram dois dias que eu me senti a pé. A pé mesmo. Aí, mandei dar uns apertos nela com muito carinho. É lógico. E agora? Tô doido pra dar umas voltinhas com a Zelda. Real. Aqui seu carro não é tratado como um João Ninguém. Este é o piso Uniflor da Fórmica. Bonito, prático e durável. E este é Flaviano Moraes Júnior, que vai dar o seu depoimento sobre a praticidade do piso Uniflor. Uniflor. O piso prático da Fórmica. Duas escolas já prontas, 15 em construção e 13 ampliadas. 17 mil novas vagas. 12 centros de saúde prontos. 13 em construção. Mais 6 mil atendimentos por dia. 12 córregos canalizados, sob novas avenidas e 883 ruas asfaltadas. Nunca foram feitas tantas obras ao mesmo tempo, né? Em BH, obra é com a Prefeitura. Conjunto de som 3 em 1 CCE. Toca discos Belt Drive. Entrada em 9 pagamentos e 5,390. Aproveite. Arapuã. Onde você tem mais, por menos. Riacho doce. No e Eduarda. Uma paixão incontrolável. Desafiando a lei dos homens. A força de Vó Manoela. Riacho doce. De terça a sexta. Depois de Rainha da Sucata. Oferecimento Sugar Eletro Domésticos. Cozinha com sugar. Não tem fumaça nem gordura. E azeite de oliva malaguenha. Agora também virgem extra em vidro. Bom, e agora vamos rever um belo gol deste domingo com a ajuda do nosso Tirateima. O último gol de Careca na goleada de 5 a 1 do Nápoles sobre a Juventus foi um lance de inspiração do atacante brasileiro. E o Tirateima vai nos auxiliar a conferir primeiro a visão de Careca quando ele se preparava para chutar a gol. Veja, o Tirateima se aproxima. Vai girando. O goleiro da Juventus está um pouco para a direita, mas com chances de fechar o caminho e impedir que o chute direto chegasse ao gol. Careca, então, improvisou. E você tem ideia de quantos metros separavam a bola do gol? Vamos conferir aí, então. 23 metros e 70 centímetros. Foi dessa distância que Careca chutou por cima para desespero do goleiro e alegria da torcida napolitana. E vamos agora rever este belo momento do fim de semana. Um instante de brilho do atacante brasileiro que ajudou o Nápoles a conquistar o título de campeão da Supercopa Italiana. E vamos saber como está agora o campeonato brasileiro. Lembre-se que esses pontinhos de hoje vão pesar muito na hora do vamos ver. Grupo A, em primeiro, Atlético Mineiro, 5 pontos. Em segundo, Goiás, 4. Terceiro, Bahia e Santos, com 3. Quinto, Corinthians, Inter de Porto Alegre e Portuguesa, com 1. Em último, Botafogo, Bragantino e Vasco, 0 ponto. Grupo B, em primeiro, Cruzeiro e Inter de Limeira, 6 pontos. Em terceiro, Grêmio, 5. Em quarto, Fluminense, Náutico, Palmeiras e São José, com 3. Em oitavo, São Paulo e Vitória, 2. Em último, Flamengo, 1 ponto. Veja só o que é o destino, hein? Você sabia que o artilheiro do Fantástico, nesse domingo, foi desprezado um dia na Gávea? Pois é, o feitiço virou contra o feiticeiro. No primeiro gol, ele contou com a sorte para aproveitar a falha dupla do ex-goleiro da seleção, Zé Carlos. No segundo, com o chute de virada de primeira, ele aproveitou a falha do zagueiro do Flamengo. No final, festa muito justa para Guga, que saiu guia da Gávea desprezado e voltou ontem para se vingar no Maracanã. Guga o artilheiro desse domingo do Fantástico. E o goleiro do Fantástico, nesse domingo, vem da Bahia. Há quem diga que ele até merecia uma chance nessa nova seleção do Falcão. Ele é Chico, goleiro do Bahia. Um jovem que já passou pelo América do Rio, depois de dispensado pelo Grêmio. Nesta falta, colocação perfeita, ótimo reflexo. Neste outro lance, a saída arrojada e depois a sorte, porque nenhum goleiro vive sem ela, é ou não é? Chico, o goleiro do Fantástico, neste domingo. O gol mais bonito deste domingo vem de Santa Catarina, terra do técnico Falcão. O autor é o zagueiro, gente. João Carlos Maringá acerta o torpedo de fora da área. A bola bate no travessão, toca nas costas do goleiro e entra. Reveja aí, João Carlos Maringá, o gol mais bonito deste domingo. Bem, os gols estão aí, você já viu. O que foi espetacular em matéria de futebol, de vôlei, basquete, automobilismo, tênis, qualquer esporte, ainda vai entrar em campo, daqui a pouquinho. Porque o domingo é grande, o esporte também. Vamos nessa então com o Vanucci e o Sérgio Everton. E até a próxima. Boa noite. Gols do Fantástico. Oferecimento Raider, a fórmula certa para você dar férias para seus pés. E Caninha 51, uma autêntica boa ideia. Ayrton Senna dispara na liderança do Mundial de Fórmula 1, dia 9, mais um desafio em alta velocidade. Grande prêmio da Itália, ao vivo, direto de Monza. Domingo, dia 9, a partir de 10 da manhã. Oferecimento do seu posto ESO na Fórmula 1 com você. Tênis, para o homem que agrada sem fazer força. Brahma, na Fórmula 1, fique com a número 1. Nescafé na Fórmula 1, bons momentos pedem um bom café. E Samoa, leveza total. Com Samoa, a moda vira verão.